Bom, meus amigos, agora a gente vai enfrentar o Amaterasu, que é uma espécie de dragão ancião, o nível de ameaça dele aqui no jogo, ok? Eu fiz uma arma de vento que é vantajosa contra ele, vim até aqui esse nódulo do espora temida, é a Nodash Camélia Veranil 2. Se você quiser continuar expandindo, ainda dá, eu acredito que esse ponto de interrogação deve ser a outra galinha de briga, né, que tem a cabeça avermelhada. Você encontra ela pelo mapa lá, mesmo mapa que a gente encontra o galo de briga, tá? É que eu acabei não matando ele ainda e você poderia seguir até aqui a árvore do Ornitóxico, já aumentaria bem o dano, ok? Aqui basicamente estão as partes de armaduras que eu estou utilizando, eu estou indo no Caminho Kemono, tá? Mengudo, Poeta Viajante, Caminho Kemono, Uage de Delinquente, Caminho Kemono, Teco de Sapir, Ciência, Raidate de Jovem Samurai, Caminho Kemono, Scarps de Agentos, Caminho Kemono, os Talismãs. E a gente chega com aumento de vida, aumento de recuperação, que ajuda demais você recuperar, usar a porção na batalha volta mais HP. Melhoria, mas tem acertos críticos, que aumenta a chance de causar crítico, aumenta também o nosso poder do crítico. Recuperação de Fadiga, aumenta a velocidade de recuperação de vigor, que é importante para a nossa arma, que é a Anodachi. Acelera a recuperação do efeito de congelamento, isso aí de brinde. Fugaz, amplia a distância de esquiva, né? Tipo um extensor de esquiva ajuda bastante nessa batalha. Melhora o poder de ataques, que incorpora Karakuri básico. Recupera a vida, acertar o alvo com ataque, que incorpora Karakuri básico, que a gente usa bastante. Melhora o ataque e a defesa por um tempo ao repelir um Kemono com Karakuri fundido. É uma coisa que a gente usa nessa batalha. Melhora o ataque quando estiver sem linha de Karakuri. Aumenta a velocidade com que você guarda a arma. Melhora o ataque ao sofrer penalidades. Mestre esquivas, inibe a perdida igual a desviar de ataques em ações semelhantes. Subine a chance de um Kemono focar a tensão em você. Melhora os ataques tipo vento. E essa skill aqui que é muito importante, ressurreição. Se ele te der um hit kill, ela ativa e você tenha o tempo ainda de recuperar a sua vida, basicamente. Permite a recuperação de vigor mesmo durante a corrida. Isso é muito bom também, beleza? Então, com essa build aqui, a gente vai para a batalha. A gente vai para a batalha. E aí? E aí? Você vai para a batalha. E aí? E aí? E aí? Transcrição e Legendas por QTR Vamos lá. Esquina? Ah, velho, essa asa dela é muito grande, velho. Espera ele explodir e a gente se joga. Só que ela também acertou. O problema é esse. Tem que escolher o momento certo e usar a poção. Tem que esperar ela atacar e depois usar a poção. E aí E aí E aí E aí E aí Prendeu ela. Um. Dois. Três. Estou estunado aqui. Ae! Boa. Ae! corre faltou para poder prender agora Deus nos acuda Deus nos acuda precisa de madeirinhas toma 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 na sua fuça pegou sai 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 eu preciso recuperar meus caracolhos tem um pouquinho aqui precisa que ela quebra esses aqui pegou Ender quebra esses aqui para nós isso vai e 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 agora em prendeu vai e e e e e e 2 3 e 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 pegou ainda pegou ainda e se eu sair daqui e sobrevivo vai me cura me cura me cura me cura me cura e e e e e e e ali tem né e e e e e e e e e vai e 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 muita calma nessa hora pessoal tô sem vida galera tô sem vida galera tô sem vida tô sem vida e e ó aqui eu peguei alguns pelo menos vamos lá vamos lá vamos lá pegar ela pegar ela pegar ela e 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 1 2 3 e morre 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 morreu ainda não caraca ativou a ressurreição e e eu tô sem cura Prega, prende ela, prende ela, prende ela. Vai, vai, vai. Morre. Morre, 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 morre. Ah! Moleque! Caralho, que emoção, velho! Nossa, velho, ela ia me acertar bem na hora, velho. Meu Deus! Meu Deus! L1! Meu Deus do céu! X! E aí? Fiquei com medo de errar um Quick Time Event, já pensou? E perder a luta? O que você está, por que você está aqui? Um... Que a sua vida está. O que você está? Você está lá? O que você está ali? O que você está aqui? O que é isso? Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Foi uma coisa que eu não tenho nada. 8 minutos, cara Caraca, velho Que luta